Eita joguinho feio da porra rapaz Pelo amor de Deus viu Que joguinho feio Mas passou o Atlético Paranaense na Libertadores Adversário do Palmeiras E aí configurou né Palmeiras Atlético Paranaense Flamengo e Vélez Sárcio Aí o pessoal da ESPN já falou né Ah o Flamengo é muito favorito contra o Vélez Muito E o Palmeiras é favorito contra o Atlético Paranaense O Atlético Paranaense é time chato Time encarido Tá com sorte né Felipão né Lembra do Felipão no Palmeiras como é que era Era muito parecido com isso aí Meu chutão E aí eu digo na primeira passagem Quando o Palmeiras foi campeão em 99 na Libertadores Era pênalti, sorte Virava o jogo assim de repente Fazia gol nos últimos minutos Cara Que nem ontem O Atlético Paranaense fez o gol com aquele moleque lá O Victor Roque Nossa os caras estão na sensação agora né E o cara meteram um gol lá no último minuto praticamente No último lance quase do jogo O moleque entrou e meteu um gol de cabeça E os caras que fizeram a jogada do jogo Que é o Teran, o Victor Roque e mais um outro Entraram na entrada fazia pouco tempo né Então o Felipão tá com essa estrela agora né velho A gente conhece A gente trabalhou com ele Ele já foi nosso maior ídolo aí talvez Depois do Abel Ferreira agora né Até então era o maior técnico que a gente gostava né Então foi foda Então foi foda O Atlético Paranaense Sei lá de 20 anos Que eu tinha ido no estádio Que eu tinha visto o Palmeiras de São Paulo em 92 ou 93 Um jogaço velho de bola Matada no peito só Lançamento de três dedos Era bonito né de ver o futebol né Roberto Carlos Roberto Carlos Era outra coisa né velho Eu lembro do Roberto Carlos Porque ele ficava Eu ficava num lugar assim Que ele passava na lateral assim cara Baixinho Dessa largura assim Aquilo tinha no vídeo Dessa largura O cara era largo né Mais largo que eu E pequenininho Corria pra caralho E era bom de bola hein Então Aí depois eu volto e vejo lá O melhor do Palmeiras Era o Gabriel Jesus ainda Tava no Palmeiras E aí o Flamengo fez um a zero Né Com um gol do Patrick Que eu lembro que tinha acabado de entrar O cara entrou e fez o gol velho Os caras do Palmeiras não viram Que o cara tava sozinho né Entrou E o Flamengo com um a menos ainda Um a menos olha só E o Palmeiras Depois empatou no final com o Gabriel Jesus Pra mim foi inesquecível esse jogo Mas foi muito feio aquele jogo Muito feio E esse jogo do Atlético Paranaense Acho que foi um pouco mais feio daquele velho E ó Olha só O... O... O Atlético Paranaense sofreu hein Porque os caras do Estudiantes No segundo tempo foram pra cima velho Foi pra matar o jogo E não conseguiram mano Não conseguiram Deram 21 chutes aí no jogo todo Né 21 finalizações contra 6 do Atlético Ó O Atlético só se defendia Aí 6 finalizações foram no gol E o Atlético Paranaense conseguiu acertar 2 das 6 né Foi mais efetivo né Posse de bola Posse de bola 55 do Estudiantes e 45 do Atlético Paranaense Mas foi o que fez Foi o que fez E aí o Atlético Paranaense Vai ser o nosso adversário aí do Parneira velho Vai ser foda hein Tinho encardido Tá num momento de sorte Os caras tão empolgados né Os caras tão motivados velho Torcida lá tá... Nossa E eles tem... Eu tenho certeza que eles tão achando que eles vão passar Eles tão... Assim... Claro a gente tem... A gente... Eu palmeirense eu acho que o Palmeiro vai passar Pode passar Cara mas vai ser foda E eles ali já tão confiantes Não tenho dúvida Que a torcida lá é mais... Eu conheço os caras que eu conheço né Então velho Vamos ver o que que vai dar né cara Sei que esse jogo aí onde foi foda E o Vitor Roque É o cara agora né cara Ó as escalações Qual que era o time do Atlético Paranaense ó Bento Abner, Thiago Heleno O Paulo é... Pedro Henrique Kelvin Hugo Moura Fernandinho Coelho Alex Santana Canóbio e Pablo Esse Canóbio é outro negócio porra nenhuma né Pablo então coitado né Eu não sei Só o Atlético Paranaense Mas não tá jogando joia aqui o Tanturum também não E a torcida lá tá pegando o pé dele E eu vou falar a verdade É a primeira vez que eu vejo É... A arbitragem beneficiar o time do Brasil né Porque... Ah fácil Fala a verdade Os caras anularam gol do Independiente Que dá dó velho Foi um absurdo aquilo Na boa Né Mas né Passou o Brasileiro né Pelo menos né É... A gente tá acostumado sempre a acontecer contra o time brasileiro Desta vez Fez a favor né velho Fez a favor E com certeza Os argentinos... Os argentinos devem estar moendo lá Eu vou até procurar depois As notícias do... De lá e tal Os caras devem estar muito putos Mas devem estar xingando Vocês vão ver... Vão incomodar Vão encher o saco na comebol e tudo E eles tão certos fazer isso né Porque foi... Foi um golzinho muito mal anulado Cara com um vaio e tudo Cara é um absurdo O cara que estava perto estava... Estaria em impedimento O cara nem participou da jogada Nem atrapalhou o goleiro em nada velho Sei lá velho Então... Acontece né Acontece de vez em quando Os caras erram né A arbitragem errou Ao favor do Atlético Paranaense Que... Tá indo um time que briga bastante né Um time lutador e tal Chato pra caramba Lá no Paraguai já conseguiu o gol também no final Com esse mesmo Victor Roque aí E agora de novo né Então vamos aguardar velho Vamos esperar Agora tem Atlético Paranaense E Flamengo ainda primeiro Na Copa do Brasil antes Os caras vão jogar domingo E vão jogar depois na quarta-feira Na Copa do Brasil Vamos se matar aí né Tomás que fique bastante cansado do Atlético Paranaense Antes de enfrentar o Palmeiras aí Vai ser agora no final do mês Se não me engano 30 de agosto né Vamos lá Mas é isso galera O time do Atlético Paranaense aí Tá surpreendendo esse ano hein Tá chegando longe Tá chegando longe Aí aquele Petralha lá Que é o presidente Meu Deus do céu A arrogância do homem Vai lá pra Nossa Nossa senhora nem me fala Mas é assim que funciona né Os caras estão brigando Estão lutando Estão investindo né Tem um time competitivo E estão conseguindo né Tem um técnico também competitivo Um cara que sabe fazer os caras ganhar Não é um Não adianta falar O Filipão é aquilo ali velho É estratégico pra ganhar um jogo Ele tá certo Tem que ganhar O que mantém emprego dos caras O que mantém o time A torcida acesa É título velho Se não tem título velho Cai por água o negócio Por terra Por aquela Beleza? Vamos lá Vamos que vamos Até mais